bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal dessa vez um vídeo extremamente rápido aqui referente à questão do ícarus online porque que o beta não foi lançado dia 1º de maio como as pessoas estavam esperando bom galera como muita gente sabe é o ícarus online veio para o brasil e através da game flip mas eu sei que tem muita gente braba tem muita gente que deu rei nos comentários e assim eu não estava com o rai treinando só queria que funcionasse porque primeiro o jogo propriamente dito ele não tem nem o instalador no site do ícarus online é o estúdio da game flip quem vem pra você que não conhece na game flip é eles têm uma página em inglês mas as notícias estão sendo colocadas no site e que acontece toda tudo o que meio entre essas louco dessa questão do da game flip né com as companhias com a cavalo feca o e-mail de tal é que quando você clica no botão jogar agora ele só diz que é você já está inscrito para o beta fechado dícarus online para seguir para o site tem as comunidades você não tem um site que valida se você já se inscreveu se você não se inscreveu se vai pegar no banco de dados deles é a sua conta anterior a sua conta posterior e etc é tipo é muito quebrado e quando você clica em suporte o suporte vai para a página do facebook deles eles tinham sim prometido que o jogo ia ficar pronto tudo mais etc porém se você tenta ir na parte de mídias de notícias eles não têm nada atualizado entendeu então agora eles vieram aqui pelo facebook sobre informações sobre o beta de crise online é que eles já devem ter ido mas eu vou repetir aqui porque em parte eu concordo muito com eles né até porque questão de programação eles não deveriam ter dado um prazo deveria ter dado um prazo muito maior é óbvio sabe então ele simplesmente coloca ele aqui olá riders lembrando que é riders of icarus ou icarus of riders online é o icarus em si ele tem outro nome né então não é só se você pesquisar aqui né icarus riders online acho que é isso riders of icarus é riders of icarus o que acontece já começa aí você vê que né olá riders para quem não sabe cara produção de riders se não me engano é como se fosse montadores é como se fosse montadores cadê o translator e riders é como se fossem motociclistas cavalheiros só de montaria ciclistas e tudo mais né não seria mais ou menos isso cavalheiros dícaros mas enfim é o que eles colocam aqui vamos algumas notícias do beta fechado estava previsto para hoje dia 1º de maio o beta fechado deve começar a partir da segunda metade de maio ou seja daqui 20 dias tá e mais 20 dias que vocês vão ter que esperar mais duas semanas né tivemos imprevisto no desenvolvimento de problemas com a correção de bugs durante nossos testes que deverão levar mais tempo do que estimado para serem corrigidos primeiro ponto que eu vocês já tinham um jogo pronto você só tem que hospedar no servidor e bug é esse que não veio lá da ásia né e veio tudo errado ou foi do em a que vocês pegaram de algum lugar se tiveram que pegar a copilação então me desculpa mas se tinha alguns erros de tradução é um erro que vai interferir no cache do jogo nos itens na xp o o close de beta serve para isso a pessoal a gente faz o jogo a segue atualização dropa entendeu mas tudo bem eles querem lançar uma coisa de beta para a galera sair mas enfim se a galera nem achasse esse bug aí faz como né aí eles volta que fosse não vamos especificar uma data justamente por isso tá mas se vocês outro erro aqui que eu achei né se você fala que não vai especificar uma data justamente por isso porque que vocês falam então e o beta fechado deve começar a partir da segunda metade de maio isso daqui já é uma data que a metade de maio cara aqui a primeira metade de maio né sempre dia 15 dia 20 já segunda metade de maio acabou o mês de maio né em dez dias aí para chegar junho né o tenso entendeu mas ok aí tudo aquilo que as pessoas queriam saber aqui ó é as convocações para o beta fechado serão feitas da seguinte forma porque são feitas eles deram certeza disso daqui pelo menos né as convocações para o beta fechado são feitas da seguinte forma os primeiros convocados foram aqueles que se cadastraram até o dia 1 de abril ou seja se você cadastrou antes do dia 1 de abril e tal é o prazo limite nem de forma aleatória maluca entendeu de forma bem randômica né aí beleza esses a pessoa já foi convocada para o beta aí eles colocam que ainda estamos convocando quem se cadastrou até 1º de abril de forma aleatória de novo ou estão vendo lá que é youtuber sei que não é tal né na sequência eles vão convocar quem se cadastrou até dia 20 de abril aí tem um tem um deleita porque o que acontece é nem todos que se inscreveram daqueles 23 mil vão participar do beta se você foi sortudo beleza se você não foi paciência se você não tem tempo passa para o seu amigo testar o beta e tudo mais eu entrei com duas contas e eu ainda cheguei só dá uma conta pra mim sou youtuber tal vou fazer live stream eu acho que cruzar as informações eu recebi o e-mail no dia seguinte só que eu fiz dia 28 minha inscrição ou dia 27 é eu acho que foi dia 28 de 27 entendeu porque no dia 29 já recebi o e-mail que eu fui convocado e aquele e-mail que todo mundo sabe lá eu tive esse meio aqui da game flip o pessoal tava falando ali né por favor se candidato está agora bem vindo aqui a comunidade tal né e recebi dois e-mails porque eu fiz uma conta depois eu fiz um e mail eu fiz outro e-mail para testar daí logo aqui esse e-mail é só um e-mail de registro nem todo mundo recebeu esse e mail ou esse meio parou pra mim galera eu falei eu não recebi mais parou aqui ó na minha caixa de lixo eletrônico entendeu ou seja parou na caixa de lixo eletrônico o que acontece quando tem meio para na caixa do lixo eletrônico você não recebe muitas pessoas podem estar recebendo e me falou assim ah eu não vou confirmar porque eu tive e-mails antes para confirmar entendeu esses outros e-mails que é bem vindo à comunidade insira esse código aqui tal no seu android ou seja eu tive vários meses aqui de novo a confirma e-mail e tal eu eu tive vários e-mails confirmando aí eu ficava lá ea para o site ela e confirmava de fato eu fui até o wikers online ele tem uma coisa aqui e teve ó aqui tem um suporte a conta e não vai para lugar nenhum entendeu isso daqui não vai para lugar nenhum nenhum bem vindo funciona só que eu acabei indo parar lá no fórum dos caras senta aí que eles vão lá só estúdio e me flip eu só game flip.com.br eu sei que numa folia dessas daqui cara ou para confirmar aqui eu parei aqui na game flip.com acho que nem dá para colocar como br mas aqui tem um tradutor eu vim parar aqui ó isso daqui eu posso dizer para vocês eu vim parar aqui nesse fórum então então a game flip ela é uma hospedeira de vários jogos ou vende cash para vários jogos ela é uma parceira sabe então de jogos aqui que eles têm onde são jogos da sting da origem ou seja eles vendem pelo que ele de cash dá um assim a game flip tem um negócio muito forte a questão de cash venda de itens então o que né aqui pode tem aqui eu não sei se ele acha o ícaros mas aqui cara eles já têm coisas do ícaros da sting vendendo por dólar então a game flip cara realmente assim ela tem um potencial muito grande ela já tá no mercado entendeu é as pessoas falam assim ah não a game flip é ruim a cara calma velho a game flip está fazendo um negócio ali diferenciado para os brasileiros mas eu não vejo jogos aqui nessa questão eu vejo pacotes e coisas que a game flip vende 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 né 5 e armas da aliança e tal isso é o que eu vejo mas não sei se isso daqui são só skins tal edição edição de colecionador o que que vem na edição tudo mais então assim não vejo ela como uma desenvolvedora de jogos não isso eu não vejo não sei o que quer seguir diz aqui o diges não sei mas deve ser pontuação booster de pontuação aqui para ganhar mmr o que eu acho muito errado isso mas sei lá né então aqui o pessoal trocando né ou seja eles são como se fosse um mercado pelo menos eu entendi que a game flip funciona assim a então se eles vão fazer um servidor vão hospedar e não sei galera então assim quem foi convocado recebeu aquele tipo de e-mail pode estar na caixa de lixo eletrônico ou não né porque não tem o download para fazer não tem nenhuma página de download né aí você não consegue baixar o jogo é que ele falou vamos continuar convocando até a liberação do beta fechado e durante o mês ou seja mesmo que o jogo foi lançado você ainda pode receber a tal da convocação e se quero falar esse meio está liberado aí você vai ter que logar pelo teu facebook ou pela conta que você fez lembrando que não tem garantia nenhum aqui todo mundo vai ser convocado até o início não existe isso isso nunca foi dito eles vão garantir a 25 mil jogadores foram convocados a então 25 mil jogadores vão não tem isso porque é só uma santa fica provavelmente dois meses é um saco mas foi aqui eles pedem desculpa por ter prometido uma data e a data não foi cumprida uma coisa né e paciência cara né ao meu verso daqui tipo meio que né eles vão tentar fazer sem eu sei nada o projeto do mais porém eles estão trazendo aí o que que eu me remete sim e como eles não vejo que a game flip lá não tem jogos ela vem de cash ela compra vende prêmios gift cards vende chaves vende skins e tal ela é uma loja virtual eu não vejo alguém me flip aqui como é sabe tipo eu vejo uma loja de cash de uma empresa que funciona na base do cash eu não vejo uma empresa que funcione a mas isso é para ter medo não cara calma vamos lá vem de jogos também então vamos vamos esperar ela é um shopping sabe não vejo ela como uma desenvolvedora da game flip sendo a vamos fazer lá fizeram né o o o ícone online apenas um ícone entendeu e vai ser um jogo de graça né só que tem outras coisas que eu que nem acesse gol tipo ela é uma pelo que eu entendo ela é uma plataforma entendeu eu me fui pela minha que compra e venda de jogos e itens digitais então assim se ela tá se propondo a trazer o ícone online de graça e vender cash e vender skin e itens dentro do do ícone online por exemplo cs gol né que é um jogo que arma forte ela menos forte modelo assim modelo assado não sei os potenciais das armas então assim eu tava mais ou menos eu quis fazer o vídeo para mostrar para vocês se vale ou não a pena jogar o ícone pela game flip já demonstra que teve um atraso nos prazos né é ruim talvez o pessoal próprio da game flip talvez esteja com um super hype entendeu muito provavelmente o pessoal da ícone online deve estar com mais hype do que a gente então assim foram as únicas notícias que eles publicaram na página deles aqui entendeu lembra quando eu fui lá e tinha 23 mil pessoas seguindo cara é o que tem mas provavelmente umas dez mil pessoas vão ganhar e dava pra fazer um grupo só assim a já ganhei um e mail entendeu mas infelizmente acontece cara infelizmente aconteceu e paciência e aqui eles falam até o dia 20 de abril o que acontece eu até onde eu lembro e eu fiz ali pelo dia 25 que deu eu fiz ali pelo dia 25 e daí no dia 29 ou seja isso é muito estranho eu fiz muito aí toda vez que eu clico no site vai lá meu e mail e tal de cara não sei entendeu mas a ciência de novo vocês vão ter que esperar a notícia que eles fixaram era essa cara tira essa notícia fixada e coloca outra notícia fixada aí o que seria essas informações sobre o beta ou assim desanima bastante eu não sou o a questão deles infelizmente eles geraram até uma 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 questão que eles colocaram aqui assim nessa segura o resto tá chegando isso dia 29 só que não tinha entendeu tipo o pessoal muita gente tá bravo aqui que nem o exibiu hoje era pra disponibilizar o download cara não ter nem uma página para o download aí é problemático você não tem nenhum de baixar o jogo só fica aquela mensagem já cria e entra aqui cria e entra aqui então né aí o pessoal vem e fala assim ó aqui já aqui já tá diferente ó parabéns você já tem sua vaga garantida no beta fechado e cruz online por enquanto o download do jogo não está disponível então esse tipo de e-mail aqui ó é esse meio aqui que você tem que receber e não esse que eu recebi aqui do beta fechado esse daqui ó é só por se registrar né que eu recebi dia 29 mas eu me registrei pelo dia 25 dia 28 eu não lembro ah não dá pra ver aqui né o dia que eu me registrei porque eu recebi ó foi domingo domingo foi que dia domingo foi dia 28 aí então eu me registrei dia 28 e aqui o Glauco ele já recebeu o e-mail qual que é o e-mail do Icarus online de verdade é esse daqui ó parabéns você já tem sua vaga garantida no beta fechado agora só esperar o download que não está disponível o que eu o que na minha opinião é uma falha entendeu então assim a é isso daqui paciência entendeu os primeiros serão os primeiros mesmo então não adianta quando você não receber isso daqui a parabéns você já tem sua vaga garantida não adianta lá reclamar etc e esperar até virar open né e ver as críticas etc aqui outro aqui ó aqui é do mesmo cara do Glauco acho que ele foi o único que resolveu postar uma parte do e-mail dele então assim aquele meu primeiro não é válido tem que tá ali o parabéns tá bom então é isso forte abraço aí diminua o hype diminua expectativas querem testar o jogo para ver se funciona cara baixo da steam e quem se segurando né e consegue não é uma então ok é só um e-mail dizendo para pessoa que ela tá de parabéns e tudo mais ok se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreve no canal assim que lançar talvez a gente tenha alguma coisa sobre o link dos online ou não então meio que tipo paciência e fui então até o momento eu não tô por isso que eu postei de novo esse meu vídeo aqui ó é falando se eu tinha recebido será que eu recebi o e-mail né recebi o e-mail para o beto fechado online não sei não tinha parabéns então minha questão era aquela né será que o e-mail na hora só um e-mail confirmando o registro e-mail vou até colocar aqui assim ó é o e-mail para receber o e-mail do beto fechado online vale melhor enfim nem vou mexer vou deixar assim mesmo vai ficar no beto então é isso se inscreve no canal se não for inscrito me segue lá no instagram que é o arroba do oficial deixa aquele like compartilha esse vídeo para a galera não ficar um ódio no coração e assistam até essa parte final do vídeo tá bom e fui